Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Meus irmãos, estamos aqui para o nosso segundo encontro. Encontro onde nós estamos rezando a novena de Natal. Que bom mais uma vez estarmos juntos. Para você que esteve ontem conosco, orou conosco para o nosso primeiro dia, quantas graças, como foi bom ouvir, como foi bom orar, como é bom estar atento à palavra. Nós ontem meditamos na palavra, ouvimos as palavras do Padre Francisco, porque nós estamos acompanhando esse livrinho aqui da novena de Natal, da CNBB. Porque juntos nós caminhamos com a igreja. Todo cristão caminha com a igreja e nós da comunidade também caminhamos. Para você que é a primeira vez que está nos vendo, nós somos da comunidade Renascidos em Pentecostes. Eu me chamo Oliana Lima, aqui do meu lado está o meu esposo, o Ender. E nós somos da comunidade e estamos aqui com muita alegria para o nosso segundo dia. Segundo dia da novena. E se você puder, compartilhe, convide mais pessoas, porque muitas pessoas não tiveram oportunidade de fazer essa novena presencialmente. Mas nós estamos tendo essa oportunidade de, através da oração, fazermos ela. Através da central de comunicação. E chega até você. Então, olhe conosco, esse segundo dia da novena. Esse segundo dia da novena. E no segundo dia da novena, o tema é um anúncio de esperança. E como é bom estar atento a este anúncio. Então, vamos iniciar esse nosso segundo dia. Lembrando que a nossa novena, todos os dias, às 17 horas, com exceção do domingo. Tá bom? Vai até o dia 24. Oração inicial. Queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos, como filhos e filhas do Pai. Nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor. Festa da Fraternidade Universal. O mundo precisa de fraternidade. O mundo precisa do Natal de Jesus. Como igreja, como unidade de irmãos e irmãs em Cristo, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos o Espírito Santo de Deus. Para que este Espírito Santo de Deus, venha encher o nosso coração. Encher todo o nosso ser. Para bem rezar este segundo dia da novena. Que nós possamos verdadeiramente prepará-los. Para o Natal do nosso Senhor. Para que esta luz venha brilhar. Esta esperança para todos nós. Clame o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre todos que estão nos acompanhando neste momento. Vem Espírito Santo. Vai ao encontro de todas estas pessoas. Vem disponibilizar um tempinho para preparar o coração para o Teu Natal. Vem Espírito Santo. Então vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. E vai ao encontro de todos. Vem incendiando. Vem incendiando a alegria do Natal. Quantas pessoas estão tristes. Não tem mais alegria. Mas que nesse segundo encontro. Que eles voltam até a esperança. A esperança desse anúncio. Que Tu és o Salvador. Espírito. Então vai ao encontro. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Espírito. Glória a Maria a Lariê. Vem Espírito de Deus. Oh, vem. Vem Espírito. Você que precisa. Você que deseja, clame Que nesta novena, nós possamos sair diferentes Preparados para receber Jesus Celebrar o Natal A pandemia nos fez descobrir que estamos todos conectados, interligados Pois pertencemos todos a Deus Vivemos momentos difíceis da história humana Mas não podemos perder a esperança O Natal nos traz a luz que, vindo ao mundo, a todos ilumina O Natal nos faz irmãos em Cristo Pois ele rompe com a lógica do salve-se quem puder E nos devolve a fraternidade A fraternidade perdida Senhor e Pai da humanidade Que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade E nos redimistes em Cristo Infundir nos nossos corações um espírito de irmãos Inspirai-nos o sonho de um novo encontro De diálogo, de justiça e de paz Estimulai-nos a trabalhar por uma sociedade mais sadia E um mundo mais digno Sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras Que o nosso coração, como o vosso Se abra a todos os povos e todas as nações da terra Para reconhecer o bem e a beleza que semeastes Para estabelecer laços de unidade e de esperanças compartilhadas Amém Maria, mulher do advento Nos ensina a ser irmãos e zele por nossa comunidade Rezemos juntos nesse início desse segundo encontro Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o nosso tema, como eu falei pra vocês no início Um anúncio de esperança Iniciamos o segundo encontro de nossa novena Em preparação para o Natal do Senhor Luz que ilumina as sombras deste mundo O Natal, festa da fraternidade É anúncio de esperança Deus veio ao nosso encontro Nos trazer a salvação E nesse segundo encontro Nós que estamos caminhando com a nossa igreja E hoje As maravilhas que Deus tem para mim e para você Nesse segundo encontro E Papa Francisco já começa Neste dia Neste encontro Nos fazendo um convite Ouçamos com atenção Ele nos diz Convido a esperança Que nos fala de uma realidade Cuja raiz Está no mais profundo do ser humano Independente das circunstâncias concretas E dos condicionamentos históricos em que vive Fala-nos de uma sede De uma aspiração De um anseio de plenitude De vida bem sucedida De querer agarrar o que é grande O que enche o coração E eleva o espírito para as coisas grandes Como a verdade A bondade E a beleza A justiça E o amor A esperança é ousada Sabe olhar para além das comodidades pessoais Das pequenas seguranças e compensações Que reduzem o horizonte Para se abrir aos grandes ideais Que tornam a vida mais bela e digna Caminhemos na esperança São palavras do Papa Francisco Caminhemos na esperança De uma vida renovada Caminhemos na esperança De uma vida renovada Sim Sempre nesta esperança Porque como o Papa Francisco nos diz Está em nós É na nossa raiz Esta certeza Que nós temos Algo Nós somos Verdadeiramente De Jesus Nós somos verdadeiramente Do reino dos céus Há em nós E ele fala bem Ele convida Ele pede a gente Para convidar Vem essa esperança Até nós Porque muitas pessoas Não já se tem Essa esperança Mas não é que não tenha esperança É que deixou de lado Não consegue encontrá-la Mas ela está lá dentro A esperança A esperança está em nós No mais profundo do nosso ser É na raiz que está a esperança Independente das circunstâncias Nós conseguimos Nós conseguimos Olhar adiante E nós não podemos deixar Esta esperança morrer Não podemos Temos que regar E Papa Francisco nos convida Porque é com esta esperança Que nós vamos sonhar Que nós vamos buscar Que nós vamos concretizar Porque nós temos O Espírito Santo Que nos funciona Nós temos A Ele Que é digno De todo louvor De toda honra De toda glória Ele que é soberano Na nossa vida Ele é soberano Na tua vida Ele Jesus Cristo Por isso que nós Temos essa esperança E precisamos De ir buscar Para você que não sabe Aonde estar A tua esperança Eu te convido A refletir Nesta palavra Do Papa Francisco Nos convidando A ir buscar Nesta raiz Porque a esperança Está na nossa raiz Na tua raiz Não podemos Colocar a nossa esperança Nas circunstâncias A nossa esperança Vem do ar E nesse segundo dia Nós estamos falando Da esperança Olha que bela Que bela mensagem Porque precisamos Continuar caminhando Com a esperança Eu sei que não é fácil Mas hoje nós estamos Tendo essa oportunidade De viver este dia De estar nos preparando Para comemorar o Natal Quantas pessoas Não tiveram A mesma oportunidade Do que nós Às vezes você Que nos acompanha Você também Não tem mais Alguém Que você gostaria muito Que estivesse Perto de você No Natal E isso faz com que você Fique descrente Desesperançoso Desesperançosa Mas hoje nós vamos De pé Quantas guerras Quantas lutas Travadas E é por isso Que você continua Firme Porque você tem Esperança Porque a tua esperança Nós estamos nos preparando Para o Natal Do nosso Senhor E Natal É esperança E é nessa esperança Que devemos Caminhar É com alegria Que a gente sempre fala Do amor de Deus É com alegria Que Ele sempre está Olhando para nós E às vezes E às vezes nós perdemos A nossa esperança Através das dificuldades Das tribulações Dos momentos sombrios Que vivemos Mas Jesus é a luz do mundo Ele vem Iluminar o meu caminho E o seu caminho Ele vem Derramar este amor Só Ele tem Por mim E por você Para que possamos Nesse tempo Do advento Que vivemos Nesse segundo dia Dessa novena Nos prepararmos Para que possamos Renascer Nesse 25 de dezembro Com o nosso Senhor Que a nossa fé Possa brotar E possamos Ir regando Este amor Essa alegria E essa perseverança No amor de Deus Somente Ele Somente Deus Não vai nos decepcionar E possamos sempre Estar olhando para Ele Nos momentos De nossa dificuldade Nos momentos Nos momentos De nossas fraquezas Que você possa olhar Que eu possa olhar Diretamente para Ele E pedir Esse auxílio Para esse momento De desespero Por esse momento De falta de amor Porque o amor de Deus Por nós É imenso É imenso Ele nos amou Tanto que se entregou Na cruz E que possamos Esperança Tem essa Novena O Papa Francisco Quer que nós Vamos refletir Vamos refletir Sobre a nossa esperança Como está a tua esperança Você está sem Ou você tem esperança Aqui Ele fala Que a esperança Está enraizada em nós Que a verdadeira A verdadeira esperança Essa esperança Que nos fala De uma realidade Que está no mais fundo Do nosso ser Então Busque Você que está Desiludido Busque Esta esperança Coloque O teu olhar Em Jesus Vai se preparando Para esse Natal Para que quando Passar o Natal Possamos ser Novas criaturas Novas pessoas Pessoas mais Pertencentes A Jesus A esse menino Jesus Que é A nossa Verdadeira esperança E hoje Nesse nosso Segundo encontro Para você Que acabou de chegar Nós somos da comunidade Renascidos em Pentecostes E nós estamos No centro de evangelização Renascidos em Pentecostes Terra de Nossa Senhora Da Primavera Hoje No nosso segundo encontro Da novena De Natal A nossa Fundamentação Bíblica Nós vamos Ler aqui a palavra Que está em Lucas Capítulo 1 Se você tem a oportunidade Cada dia Do nosso encontro Deus Enfalar o nosso coração De uma maneira Diferente Como é lindo O amor De Deus Por nós E como ele Quer que nós Tenhamos esperança Aqui em sua palavra Então vamos cantando Enquanto isso Se você puder Pegue a tua palavra Eu creio Ela será proclamada Nesse momento Eu creio Na palavra Vim do Senhor E a palavra do Senhor Vem falar para nós Do nascimento De João Batista Completando-se Para Isabel O tempo De dar a luz Teve um filho Os seus vizinhos E parentes Souberam Que o Senhor Lhe manifestara Sua misericórdia E congratulavam-se Com ela No oitavo dia Foram Sirgonzidar O menino E o queriam Chamar Pelo nome De seu pai Zacarias Mas sua mãe Interveio Não Disse ela Ele se chamará João Replicaram-lhe Não há ninguém Na tua família Que se chame Por este nome E perguntavam Por acenos Ao seu pai Como queria Que se chamasse Ele pedindo Uma tabuinha Escreveu nela As palavras João É o seu nome Todos ficaram Pasmados E logo Se lhe abriu a boca E soltou-se Sua língua E ele falou Bem dizendo Adeus O temor Apoderou-se De todos Os seus vizinhos O fato Divulgou-se Por todas As montanhas Da judeia Todos os que Ouviam Conservavam O seu coração Dizendo Que será Este menino Porque a mão Do senhor Estava com ele Zacarias Seu pai Ficou cheio Do espírito santo E profetizou Nestes termos Bendito seja O senhor Deus de Israel Porque visitou E resgatou O seu povo E suscitou-nos Um poderoso Salvador Na casa De Davi Seu servo Como havia Anunciado Desde os primeiros Tempos Mediante Os seus santos Profetas Para nos livrar Dos nossos inimigos E das mãos De todos Os que nos odeiam Assim exerce A sua misericórdia Como nossos pais E se recorda De sua Santa aliança Segundo o juramento Que fez A nosso pai Abraão De nos conceder Que sem temor Libertados De mãos inimigas Possamos servi-lo Em santidade E justiça Em sua presença Todos os dias De nossa vida E tu menino Serás chamado Profeta do Altíssimo Porque precederás O senhor E lhes preparás O caminho Para dar Ao seu povo Conhecer a salvação Pelo perdão Dos pecados Graças A ternura E misericórdia De nosso Deus Que nos vai trazer Do alto A visita Do sol nascente Que há de iluminar Os que jazem Nas trevas E na sombra Da morte E dirigir Os nossos passos No caminho Da paz Palavra da salvação Glória a vós Glória a vós Senhor E nessa palavra Onde vem nos narrar O nascimento De João Batista Aquele que anunciou O reino de Deus Aquele que veio antes Preparando o caminho Para o Senhor E quando O Senhor Veio Ele Deixou o espaço Passou João Batista Anunciando Dizendo Que viria Jesus A esperança João Batista Anunciava A esperança Para aquele povo E é o mesmo Hoje Que nós Anunciamos Para você A esperança Que é Jesus Cristo E é por isso Que nesse nosso Segundo encontro Da novena Esse é o tema O anúncio Da esperança Precisamos Anunciar Precisamos Acreditar Ter a esperança Mas também Sermos João Batista Anunciar A esperança Para aquelas pessoas Que já estão Tão tristes Tão abatidas Pessoas abaladas Com tantos Acontecimentos Ruins Pessoas que realmente Já não Têm mais sentido Pessoas Desmedidas Muito triste Uma pessoa Que não tem Esperança Que não tem Sentido A tua vida E nós Precisamos Te levar Precisamos Te preparar Vamos fazer A nossa parte Porque Ele O Senhor Fará a parte Dele João Batista Na sua Humildade Ele mesmo Dizia Que Ele Não era Digno De desatar As sandálias Daquele Que viria E é na nossa Humanidade E na nossa Humildade Humanidade Porque somos Humanos Somos pecadores Mas nós Somos Cristãos Nós somos Batizadas Nós temos O Espírito Santo E é com essa Confecção Com essa Vontade Com essa Alegria Que nós Temos que Seguir os Passos De João Batista E também Preparar O caminho Para o Senhor Se você Conhece Alguém Hoje Que está Precisando De uma Palavra De ânimo Fale Para esta Pessoa Jesus Cristo Não precisamos De muitas Palavras Meus Irmãos Precisamos De Jesus Cristo O mundo Precisa De Jesus Cristo E é por isso Que nós Precisamos Caminhar Com a Nossa Igreja Porque são Pérolas Que a Nossa Igreja Nos Apresenta Como Essa Novena De Natal Para nós Estarmos Juntos Em Unidade Caminhando Anunciando E como Precisamos Anunciar E todos Aqui nessa Palavra Ficaram Assim Perplexo Quando Zacarias Disse Que João Era O Seu Nome Porque Zacarias Já Tinha Passado Para você Que não Sabe Zacarias Ele Ficou Mudo Porque Ele Recebeu A visita Do Anjo Falando Que a Sua Esposa Daria Um Filho A Ele Ele Também Recebeu Essa Notícia Através De Um Anjo Como Nossa Senhora Recebeu A Diferença É que Ele Duvidou Ele Duvidou E por Essa Dúvida Dele Ele Ficou Calado Ele Não Falou Durante Toda A Gestação Até Mesmo Nascimento Ele Voltou A Falar Depois Que Ele Que João Batista Havia Nascido E Ele Sim Concordou Com o Nome De João Batista E Assim Ele Começou A Proclamar Esta Esperança Por Por Que É Muito Lindo Que Ele Fala Bendito Seja O Senhor Deus De Israel Porque Visitou E Resgatou O Seu Povo Esse Resgate Que A Humanidade Precisa Que A Nossa Nação Precisa De Ser Resgatado Mas Para Isso É preciso Que Eu Que Você Que Nós Da Comunidade Que Você Onde Você Está Você Proclame A Vitória De Jesus Esta Boa Esperança E Hoje No Nosso Segundo Encontro Temos Aqui Um Relato Um Fato Real Um Fato De Vida Eu Vou Ler Para Vocês Que Nós Possamos Abrir Os Nossos Ouvidos E Ouvir Essa História Que Está No Nosso Segundo Encontro Durante O Primeiro Pico Da Pandemia No Brasil Uma Reportagem De Telejornal Que Cobria A Falta De Água Em Uma Favela Do Rio De Janeiro Mostrou Um Senhor Um Senhor Chamado Alberto Estes Relatos São Verdadeiros Meus Irmãos A Repórter O Entrevistou E Ele Falava De Sua Dificuldade Desempregado E Agora Sem Água Nem Para Beber Na Sua Casa Estava Descendo O Morro Para Ver Se Conseguia Água Em Algum Lugar Então Alberto Seguiu Seu Caminho Um Pouco Depois A Repórter Do Mesmo Telejornal Reencontra Alberto Com Com Galão De Cinco De Água Mineral Pela Metade E Ela Diz Alegre Senhor Alberto Que Bom Que Você Conseguiu A Sua Água Mas Diga-me O Senhor Encontrou Somente Este Galão Pela Metade Alberto Respondeu Respondeu Não Moça Eu consegui O galão Cheio Mas Era o Último Atrás De Mim Estava Uma Senhora Com Sua Filhinha E Ia Voltar Para Casa Sem Água Para Beber Então Eu Dei Metade Da Minha Água Para Ela A Repórter Questionou Mas Nesta Carestia E Tendo Conseguido Tão Pouco O Senhor Ainda Deu Metade E Alberto Respondeu Sorrindo É Melhor Dois Com Pouco Do Que Um Sem Nada Este Relato Que Possa Trazer A Nós Um Momento De Reflexão Porque Este Senhor Simples Humilde Com Tanta Dificuldade Desempregado Mas Com Coração Enorme Às Vezes Nós Pensamos Que Classes Sociais Nos Diferenciam Diante Do Senhor As Pessoas De Alto Nível Ajudam Mais Do Que Nós Às Vezes Com Tantas Dificuldades Mas O Que Vale Mesmo Meus Irmãos Independente Da Coração É A Verdadeira Fraternidade É A Verdadeira Compaixão Quantos Têm Tanto Dinheiro Tantas Posses Mas Não É Capaz De Entender Que É Melhor Dois Com Pouco Do Que Um Sem Nada Muitos Querem Defender O Seu E Esquece Esquece Do Outro Do Próximo Esta Novena Veio Nos Chamar Atenção Para Esta Fraternidade Para Esta Comunhão Com Os Irmãos Eu Te Convido A Pensar A Refletir Sobre Isso Como Nós Estamos Vivendo Como Está A Nossa Fraternidade Estamos Sendo Fraternos Ou Nós Estamos Pensando No Nosso E Assim Como Teve Esse Alberto Muitos Albertos Por Aí Existem Existem Tenha Esperança Nisso Tenha Fé Acredite Aqui Nesse Relato Apresentou Esse Alberto Mas Com Certeza Não é Wender Com Certeza Existe Muitas Pessoas Boas Em Nosso Meio Não É De Longe Muito Longe De Você Não Observa As Pessoas Próximas Existem Pessoas Boas Em Nosso Meio Pessoas Tementes A Deus Existe Um Alberto Perto De Você E Seja Você Um Alberto Para Aquele Que Precisa E Como Disse Nessa Palavra O Pouco Para Um Miserável Aquele Senhor Desempregado Passando Necessidade Mas Ele Tirou Do Seu Nada E Fez Uma Família Feliz Quantas Vez Nós Temos A Oportunidade De Fazer Isso Por Alguém Que Às Vezes A Vezes A A Vezes Caminhão De Comida Várias Cestas Básicas Mas No Seu Dia A Dia O Que Você Pode Fazer Será Que Eu Posso Deixar De Às Vezes Fazer Um Lanche De Manhão A Tarde E Doar Aquilo Que Eu Estaria Comendo Para O Meu Próximo Será que isso é caridade no meu pouco? Se cada um de nós olharmos para dentro de nós, nós vamos saber que é possível sim sermos alberto na vida de alguém. Sempre haverá alguém que precise da minha ajuda e da sua ajuda. Agora basta saber o que eu quero fazer. Eu simplesmente vou virar o meu rosto, vou fingir que eu não vejo, vou deixar para lá, na correria do meu trabalho, às vezes na ignorância do meu coração. Quem tem fome, tem fome hoje, quem tem fome não tem fome para amanhã. Então não deixe para doar amanhã o que você pode doar hoje. Mesmo que seja pouco, mas faça, faça a sua parte. Seja a esperança de alguém. Seja a esperança de alguém. O que você pode fazer para levar a esperança a alguém? Pense. Deus vai pôr no seu coração o que você pode fazer. E neste nosso segundo dia, no finalzinho já da nossa novena, vamos rezar juntos. A cada invocação você diga, Senhor, não deixeis morrer nossa esperança. Senhor, não deixeis morrer nossa esperança. Para que possamos exultar no Espírito Santo como Zacarias. Senhor, não deixeis morrer nossa esperança. Para que o silvamos em santidade e em justiça. Senhor, não deixeis morrer nossa esperança. Para que nossos pés caminhem na estrada da paz. Senhor, não deixeis morrer nossa esperança. Para que nos alegremos com o bem ao nosso redor. Senhor, não deixeis morrer a nossa esperança. Para que possamos nos abrir aos grandes ideais de vida. Senhor, não deixeis morrer nossa esperança. Para que sejamos mais irmãos. Senhor, não deixeis morrer nossa esperança. Faça você também uma intenção. Qual é a tua intenção? Onde você está precisando que esteja reavivada a tua esperança? A tua esperança no teu casamento. A tua esperança na tua família. Você que já não tem mais esperança em se casar. Quantas pessoas que sofrem com a solidão. São pessoas tão sozinhas. Peça para que esta esperança brote no teu coração. Para que se for da vontade do Senhor. Que você encontre uma pessoa para dividir a tua vida. Peça para que o Senhor te cubra de esperança. Esperança na missão, na evangelização. Da onde você estiver. Peça que você tenha as características de uma pessoa esperançosa. E peça ao Senhor que você jamais possa tirar a esperança de alguém. Porque muitas vezes nós temos esse dom. De jogar água nas pessoas. Sabe? Um balde de água fria. Já ouviu falar? A pessoa vem com tanta esperança nos contar algo. E a gente pega um balde de água fria e joga. Que nós possamos ter esse discernimento. De levar a esperança. Caminharmos com os pés no chão. Esperança não significa ser iludido. Não é ilusão. É esperança. Esperança é aquilo que acontece. Porque é através da nossa fé. A fé gera em nós esperança. E a fé é em Jesus Cristo. É a nossa rocha. É a verdadeira rocha. Que nós possamos ter essa esperança. De caminharmos. De sermos servos. Servos santos. De caminharmos na santidade. Levarmos a nossa família. Quantas pessoas que já não tem mais esperança. De levar a família. Para a igreja. Para trazer mais pra perto. Que essa esperança possa brotar no teu coração nesse momento. Nesse nosso segundo dia da novena. Meus irmãos. Tenha certeza. Deus quer se mover em nós. Deus quer nos inquietar. Porque muitas vezes nós ficamos muito quietos. E nós vamos aceitando tudo. E tudo está bom. E vamos deixando tudo para o lado. Não. Deus nos quer esperançosos. E como fala aqui o Papa Francisco. A esperança é ousada. Que sejamos pessoas ousadas. Na esperança. Na fidelidade com o Pai. E queremos lembrar vocês. Toda novena de Natal. Sempre é pedido a todos nós. Um gesto concreto. Hoje como é o segundo dia. Se você ainda não tem. Não fez esse gesto. Se proponha. A fazer um gesto concreto. E faça. No final da nossa novena. Faça certinho esse ato concreto. Ajuda o próximo. Às vezes não é uma pessoa de longe. Às vezes é uma pessoa próxima a você. Que você possa estar ajudando. Ajude. Vamos viver a fraternidade. O Natal de Jesus Cristo. Não é para mim. Não é para você. É para nós. Esta é a vontade de Deus. Que sejamos um nele. Então que nós possamos continuar. Propagando. E se você. Sentiu tocado. Nesse nosso segundo dia. Convide mais pessoas. Para rezar conosco. O terceiro dia. Às 17 horas. Vamos estar rezando juntos. O terceiro dia. Então convide mais pessoas. E vamos para a nossa oração final. Com o nosso coração. Cheio de alegria. Sabendo o que Deus. Falou ao nosso coração. Com esse tema. Da esperança. Queridos irmãos e irmãs. Neste Natal. Sonhemos com Deus. E com o Papa Francisco. Uma única humanidade. Como caminhantes. Da mesma carne humana. Como filhos. Dessa mesma terra. Que nos abriga a todos. Cada qual. Com a riqueza da sua fé. Ou das suas convicções. Cada qual. Com a própria voz. Mas todos os irmãos. Com gratidão. Louvemos a Deus. Pelas bênçãos. Deste nosso encontro. Feliz e fraterno. E como é feliz. Esse nosso encontro. Ontem foi uma bênção. Também. Hoje. Nesse segundo dia. Maravilhas. Veio falar ao nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus. Ele age. Deus. Deus. Deus nosso. Trindade de amor. A partir da poderosa comunhão. Da vossa intimidade divina. Derramai no meio de nós. O rio do amor fraterno. Dai-nos o amor. Que transparecia. Nos gestos de Jesus. Na sua família de Nazaré. E na primeira comunidade cristã. Concedei a nós cristãos. Que vivamos o evangelho. E reconheçamos Cristo em cada ser humano. Para o vermos crucificado. Nas angústias dos abandonados. E dos esquecidos deste mundo. E ressuscitado em cada irmão. Que se levanta. Amém. Convido você. Para rezarmos um Pai Nosso. Uma Ave Maria. E um Glória ao Pai. Nesse final. Desse nosso segundo dia. Da novena de Natal. Pai Nosso. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão. Minha irmã. Obrigada. Que nós possamos caminhar perseverantes. Nesta novena de Natal. Que possamos estar juntos. Até o nono dia. Alegria muito grande. Em saber. Que através da central de comunicação. Nós podemos ir até você. E você vem até nós. Obrigada. Obrigada por nos acolher. Por nos receber. Em tua vida. E nos ajude a evangelizar. Meus irmãos. Esta obra é para o Senhor. E nós pedimos a tua ajuda. Se você puder contribuir financeiramente. Contribua. Reposite nas nossas contas. Qualquer valor. Mas doe. Nos ajude. Porque precisamos levar esta evangelização. Além da. As fronteiras não podem parar. É a lei. E nós contamos com você. Precisamos da sua doação. Cheio de Deus. Partilhe. Nada irá te fazer. Doe. Doe aquilo que você pode. Nós agradecemos. E pedimos e louvamos a Deus. Por você existir em nossa vida. Você é o renascido. Renascido. Pela bondade. Porque Deus. O Espírito Santo de Deus. É para nós. Para todos aqueles. Que proclamam. O reino de Deus. Obrigada. Até amanhã. No terceiro dia da nossa novena de Natal. Não esqueça. Convida mais pessoas. Vamos juntos. Viver. Nos preparar. Para o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Né amor? Que todos possamos estar juntos. Com certeza. Juntos na mesma oração. Na mesma sintonia. A sintonia do Espírito Santo. A sintonia dos sinos tocando. A sintonia. A esperar o rei. O rei. Nosso salvador. A luz do mundo. A nossa esperança. Que é. E está. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Com a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Que te conduza. Que esteja aqui conosco. Mais uma vez. Fique com Deus. Louvado seja Senhor. O teu santo nome. Louvado seja o meu Senhor. Obrigada por este momento. Obrigada por este segundo dia. Obrigada Senhor. Pelo Papa Francisco. Por estas palavras. Obrigada Senhor. Por esta vida concreta. Por este relato. Louvamos e glorificamos. Obrigada por esta esperança. Que brota em nosso coração. Louvado seja. De agradecer o Senhor. O teu santo nome. Obrigada Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor.